Bom dia, meus amados! Hoje é sexta-feira, último dia da semana. Tudo bem com vocês? Aí, dormiram bem? Final de semana chegando, sol beleza, né? Dia das mães também. Estão fazendo desafios, né? Desafios que eu estou colocando todo dia lá no grupo. Eu estou vendo, hein? Então, vamos lá! Hoje, a nossa aula de português das páginas 45 a 49, estudo da língua, acentuação gráfica, das palavras paroxítonas, certo? Então, já vamos lá! Leia as palavras a seguir em voz alta. Príncipe, sábado, vírgula informática, fôlego, lágrima, árvore, trânsito mínimo, número, médico, máximo, sólido, único, enigmático, matemática, música e fenômeno. Contorne a sílaba tônica de cada palavra acima. Então, vou mostrar para vocês quais são as palavras que vocês... Quais são as sílabas? Palavras não. As sílabas que vocês irão contornar. Príncipe, sábado, vírgula, informática, fôlego, lágrima, árvore, trânsito, mínimo, número, enigmático, único, sólido, máximo, médico, matemática, música e fenômeno. Todas elas são pró-paroxítonas, certo? Acentuadas. Agora, escolha três palavras acima e escreva-as no quadro a seguir. Depois, separe as palavras em sílabas, classifique-as de acordo com a posição tônica. Então, aqui no livro tem sábado, fenômeno e informática. Então, olha só como elas são separadas. Sábado, trisílaba, fenômeno e polissílaba e o que é informática do nome polissílaba e todas são pró-paroxítonas, certo? Sei. Em relação à acentuação gráfica, o que essas palavras têm em comum? Todas recebem acento gráfico na sílaba tônica, que é a antepenúltima sílaba. Então, todas as palavras pró-paroxítonas são acentuadas graficamente. Quarenta e seis. Quarenta e seis na página, nós temos aqui a atividade. Então, questão um diz assim, observe as figuras geométricas abaixo. Então, escreva o nome de cada figura geométrica representada. Então, aqui é o que, pessoal? Aqui é um retângulo, um pentágono, um círculo e um triângulo, certo? As palavras que você escreveu receberam acento por quê? Sim, porque todas são pró-paroxítonas. Então, indique uma característica de cada figura apresentada. Aí, vocês vão olhar aí. O retângulo possui quatro lados, o pentágono cinco lados, o triângulo três lados e o círculo possui forma arredondada, certo? D. Cite exemplos, cite elementos ou objetos do dia a dia, cuja superfície lembra cada uma das figuras apresentadas acima. Gente, a gente tem aqui o retângulo no campo de futebol, um pentágono, uma fachada de uma casa, né? Ou uma igreja, o círculo, o fundo do copo, o triângulo, uma pirâmide, uma placa de trânsito. Acentue as palavras pró-paroxítonas a seguir. Então, nós temos aqui, ó. Pêssego, lâmpada, dígrafo, mágica, relâmpago, anêmona, pântano, antídoto, abóbora e sílaba. Então, vou mostrar pra vocês, olha só. Tá? Na 47 e 48, a gente tem aqui a produção de texto, que é a carta de reclamação. Então, baseado na carta de reclamação que a Cristina dos Anjos escreveu, para a empresa de abastecimento de água, vocês vão escrever também uma carta de reclamação num caderninho de vocês na produção e também vão enviar no grupo. Tá certo? Essa é a produção de texto. Em sala, a pessoa vai fazer comigo em sala. Tá certo? E é isso, meus amores. Na 49, a gente tem o resumo do capítulo. Pra que a gente finalize o capítulo 5 de português. Certo? Então, é isso. Bom final de semana. Até segunda-feira com a nossa aula de gramática, se Deus quiser. Tchau! Tchau!